E aí Carlão, 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 pegou a telapossauro aí do outro lado, e aí Juscelio, aí galera já saiu o telapossauro aqui na cabeceira aqui, e aí que o Carlão pegou aqui ó, aqui tem de tudo nesse tanque aqui rapaz, tem camboja, piramboia, aí, aí, tem cinco desse já, hoje é? Ah, duvido, duvido, vai, o bicho é, o bicho é foda, o velho é foda, essas varas pré-histórica deles aí pra lá pra você, tudo remendada, com fita isolante, lima emendada, aí, aí, olha lá, mais um, atrás aqui, aí ó, mais uma telapossauro, a telapossauro saindo aí, ó, de cinco quilos mais ou menos aí, ó, olha o tamanho daqui, aí, o cara que perdeu a cacharra, aquela velha que vocês tiraram o sarro dele no Facebook, aí, olha lá, normal aí, 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 como que é o nome? Gabriel. Gabriel de Campinas, parabéns Gabriel, show de bola, aí, o carpeiro aqui, Buiu, aí ó, olha o que o carpeiro tá fazendo aqui hoje, Buiu, ó, aí ó, vamos mostrar pro Buiu aquele atolado lá, ó, aí, Buiu, mão de defunto, massa de raspa de defunto, é, rapaz, rapaz, aí, rapaz, o Curimba tá desandou aqui hoje, rapaziada, aí, rapaz, olha o tamanho, cara, ó, ó, nem cabe na argola do Passapai, tem que rasgar pra tirar depois a telapia, hein, parabéns, viu, Gisela, 25 de novembro de 2022, tem vaga, hein, E hoje tem patingão do Nelsinho, tem mais tilapia do Kobayashi, tá, rapaziada, 70 peças certinho deu de tilapia dessas aqui, tá, rapaziada, veio umas menores aí, de 3,5kg, mas, pegando uma de 3,5kg já tá bom, né, rapaziada, aí, ó, show de bola aí, ó. E aí E aí